Móveis Matos, sua casa muito mais bonita de verdade. E o legal daqui é que você pode comprar móveis para todos os ambientes da sua casa e realmente aproveitar com facilidade também para o pagamento. Agora, olha uma sugestão que eu tenho para você. Olha que bonito esse estofado aqui para você. Olha, reclinável, em tecido suede, realmente o que você precisar vai para a sua sala. E aqui já a oferta, gente, para você aproveitar mesmo, estou falando para você, 10 parcelas de 258. Dá uma olhada nesse estofado aqui. Você não vai perder essa oportunidade. Também, claro, tem outros modelos, outros tipos de tecido. Mas essa é uma oferta para você aproveitar. 10 parcelinhas de 258 reais para você ter todo esse conforto aí na sua casa. Tem mais oferta para você. E olha essa dica para você aqui dos Móveis Matos. Não adianta você ter um estofado muito bonito, mas não ser confortável. Dá uma olhada nessa macia, vê se você percebe. Olha só isso. Tá vendo? Mas não é só isso que ele faz, não. Tem mais ainda para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Retrátil, todo em tecido siliconado. Realmente é muito conforto. É aquele momento em você descansar. Aquele ambiente da sua casa vai ficar bonito, porque ele é muito lindo. E principalmente, ele também te dá todo esse conforto de você passar um tempo maior em casa, descansando, curtindo um filme. Enfim, quer saber do melhor? 10 parcelinhas de 285 reais. Você não está acreditando, né? É aqui nos Móveis Matos, onde realmente sua casa fica muito mais bonita. Fica na General Canabarro, 924. Tem esse sofá, tem outros modelos também. Outros móveis saem para a sua sala, para o seu quarto. Não perca a oportunidade. Dica especial, oferta especial do mercado aberto. Vem aqui, General Canabarro, 924, telefone 3045 6200. Tem uma equipe especializada esperando por você. Vem para cá e aproveite. Móveis Matos quer deixar a sua casa muito mais bonita. Então vem para cá e aproveite. Móveis Matos quer deixar a sua casa muito mais bonita.